E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o segundo vídeo da série Cartódromos pelo Brasil. Nosso amigo Rui Chiozola está viajando por aí e dando umas voltinhas nas pistas que a gente não conhece. Ou na pista que você já conhece, ou então na pista que é na sua cidade e você nem sabia. Rui, qual que é a próxima aí? Vamos lá! E aí pessoal do Piste Pilotagem, fala aí, Christian Petkoff, estamos aqui completando o nosso tour para Santa Catarina. Estamos agora... Que cartódromo é esse aqui, Dora? Conta aqui pra gente. É o Cartódromo Internacional de Balneário Camboriú, o melhor cartódromo de Santa Catarina. Existe há quanto tempo, Dora? Sim, mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Qual o comprimento da pista? A nossa pista que está funcionando aqui atrás da gente agora, ela tem 900 metros e a gente trabalha com o kart 3 HPs. Esse é um kart amador, a galera que não tem muita experiência brinca aqui. E a gente tem também uma frota para campeonatos, é um 3 HPs preparado. Tem uma frota de 20 karts, então eles são exclusivos para campeonatos. E mais o cadetinho, né? E mais o cadetinho, ou um kart 6,5, para as crianças de 7 a 12 anos poderem brincar. Legal. Agora, pelo que eu vi, Dora, tem outras atividades aqui na pista, né? O que vocês têm aí também? Ah, tem várias atividades. Amanhã a gente está com um Drift Meet. Drift? Drift, vai ter show, vai ter lançamento de música, vai ser um evento bem legal. Temos a presença do ilustre Fiuk aqui com a gente. Opa, está chique o negócio aí, Dora. Temos o campeonato de arrancada catarinense. A cara também é aqui. Essa aqui. Legal, muito bom. Temos encontros de som, de rebaixadas, encontros de moto, arrancadas, hot lap, chocs, é uma barrigada grande. Bom, pessoal, então, olha, aproveita. Tem muita gente que costuma passar alguns dias aqui em Balneário Camboriú, né? Tem que conhecer. Então, aproveita vir aqui, é bem acessível. Qual que é o preço da bateria, Dora? A nossa bateria de 20 minutos, ela fica a 90 reais. 90 reais. Tá bom, moçada, a pista de pilotagem... É o atendimento mais simpático da região. Verdade, verdade. Legal, pessoal, a pista de pilotagem, obrigado. Petit, vamos para a próxima pista aí. Valeu, tchau, tchau, moçada. Então, você viu que interessante. Essa pista, ela funciona para várias coisas. Ela tem show de drift, ela tem evento de som automotivo, até mesmo uma baladinha à noite com um showzinho musical e tal. Quem sabe isso não é uma ideia bacana para outros cartódromos também, não é verdade? Bom, fica ligado que em breve tem mais umas pistas aí para a gente poder divulgar aqui no nosso canal, tá bom? Se curtiu o vídeo, clica aí no gostei. Se tem curtido o vídeo... Se tem curtido o que eu tenho feito, assina o canal. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho